Bom dia galera que me acompanha no canal Granja Jaburu Estamos fazendo aqui uma visita Um parceiro da Granja Jaburu Vale Suíno, tá bom? Trabalhando aqui com a genética boa Matrizinha da Somrock Tudo registrado Com a SR1710 Já tá aqui na maternidade Já pra parir Quem quiser leitão disponível Vai sair coisa boa aqui Essa é uma Pietran com duroco Essa outra aqui é Pietran com landraça Temos animais aqui Lote pra engorda Ele trabalha com ciclo completo Leitão pra reprodução E leitão pra engorda Uma crechezinha aí Olha aí a qualidade dos animais Vou mostrar ali mais de perto Pra galera ver a qualidade dos animais Da Vale Suíno Animais aí com 60 dias de vida Olha aí a qualidade dos animais Qualidade né não galera Animais top Reprodutor aí Esses aqui são filhos De uma SR1710 Com Pietran PO da Granja Peru Olha aí Esses animais aí Saírem na faixa aí De 1,5% Do rock Tá bom Mas a qualidade aí É em cima Top de verdade Os animais aqui Da Vale Suíno Olha aí Reprodutorzinho Isso aqui é uma Fêmeazinha Uma matrizinha Olha aí O reprodutor aí De linha Top Quem tiver interessado A gente vai estar Acompanhando aqui A Vale Suíno Uma parceira Do canal Granja Jaburu Está postando aí Os animais aí Disponível A venda Tá bom Mais duas Matrizes aqui Essa aqui é uma SR1710 Essa daqui Também foi da São Roque Essa daí É mais produção Para engorda Tá bom Ele trabalha Com ciclo completo Venda de leitão Para reprodução E engorda E engorda E engorda E engorda Obrigado.